Um, dois, três, três, já! O que é isso, Clara? Por que você fez isso? Porque você não presta. Invejosa. Se faz de santinha. Todos pensam que você é um anjo. Mas agora vão ficar sabendo o que você é de verdade. O que você vai fazer? Espera. Espera pra ver. Gente, para lá. Orquestra, orquestra! Para, 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 para! Esta mulher que se meteu entre nós, numa festa familiar, é uma garota de programa. Não devia estar aqui, entre as moças honestas e sérias. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. A madrinha desse casamento, a mãe de família, a boa moça, não passa de uma garota de programa. Uma prostituta! Uma prostituta! O que é que é isso? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que foi que ela disse, Pascual? Capitão, Capitão, calma. Calma, só nos resta manter a calma para segurar a situação. Calma, por favor. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Eu não posso. Por favor, o médico, nos ajude aqui. Gente, por favor, calma. Calma. Sérgio, dê um pouco de álcool, por favor. Doutor, vamos sair daqui, por favor. Vamos sair, vem. Pai, Miguel, minha mãe. Venha comigo. Vai com o Miguel, vai com o Miguel, que eu cuido do teu pai e da tua mãe. Vai, pode ir. Por favor, por favor. Venha, por favor. Capitão, eu posso sujeitar? Eu posso fazer alguma coisa? Sai da minha frente, Orlando. Por favor, eu não crie mais problemas. Por favor. Vai, defende! Defende essa vagabunda, anda! Você até apanhou por ela já, não apanhou? Clara, por favor, Clara. Nós estamos numa festa. Pessoas foram convidadas para essa festa. Não para ficar ouvindo isso. Quer dizer, elas não têm nada a ver com essa história toda. Por favor. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu só acho um absurdo vocês ficarem defendendo essa mulher. Clara. Protegendo essa mulher. Uma pessoa que não tem escrúpulos. Para com isso, Clara. Que não devia estar aqui. Não devia ter entrado numa igreja. Para com isso, Clara. Ser madrinha de um casamento, de uma união de amor. Uma mulher que vende o corpo por dinheiro. Não merece nada. Para com isso, Clara. Não merece atenção. Não merece ter uma família. Não merece amigos. Não merece nada. Isso, Clara. Eu tenho pena do seu filho, de ter uma mãe como você. Eu espero que amanhã, quando todo mundo ficar sabendo realmente quem você é, algum juiz tire o Bruninho de você. Que isso? Porque vagabunda não devia ter filhos. Capitulo, pelo amor de Deus. Eu vou acabar com você. Para com isso, não. Você pode falar o que você quiser. Agora vai acabar. É para o juiz. Eu vou, eu vou, vai lá. Eu vou, vai lá. Você tem que acabar. Você vai ficar sem o Fred. Você vai ficar sem o Fred. Você vai ficar na sua direita. Na sua direita. Foda na puta. Má, tira essa mulher. Má, tira essa mulher. Má, tira essa mulher. Tira essa mulher. Por favor, Fred, leva ela daqui. Lá fora daqui. Chega. Para. Por favor, sai daqui. Toma na puta. Foda na puta. Foda na puta. Calma, calma, calma. Ela quer tirar o meu filho de mim, menina. Vai tirar seu filho, calma. Eu mato ela. Passou, 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 passou. Ela não pode envolver meu filho. Meu filho não, Miguel. Gente, o que está acontecendo? Calma. Calma. Meu filho não. Calma. 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 Calma.